Música Tal como a vacinação contra a Covid-19, também as campanhas antivacinas síngram na Europa. A desconfiança ou mesmo a oposição surgem um pouco por toda a parte, mas são sobretudo evidentes em França. As sondagens não deixam margem para dúvidas. Os franceses confiam muito pouco na eficácia e segurança das vacinas. Uma desconfiança partilhada por todos os géneros, origens e estatutos socio-familiares. Esta dúvida latente está a ser capitalizada por campanhas antivacinação, entre os participantes há quem tente ganhar influência política ou social. Outros procuram formas de lucrar com ligações a lobbies da medicina, gurus da saúde ou mesmo ao mercado vegano. Mas quem são estas pessoas? E o que defendem? Viajámos por França para conhecê-las e saber o que reivindicam. Tem cerca de 125 mil seguidores em plataformas de redes sociais, mas só aceitou falar para as câmaras sobre a condição de anonimato. Diz ter recebido ameaças de morte. A indústria farmacêutica, diz-nos, está a segui-lo por causa das opiniões que partilha. Algumas vacinas do Bill Gates criaram grandes pandemias em certos países, como a Índia, para onde ele levou a vacina, penso eu, da poliomielite. 450 mil crianças foram lá vacinadas contra a poliomielite. E isso levou mesmo em outros países, como o Quénia, à astralização de vários milhares de jovens mulheres. Tem provas do que está a dizer? Provas? O próprio Bill Gates disse numa conferência TEDx e noutros sítios que a vacinação em África estava a fazer um trabalho muito bom no despovoamento. Os pontos de vista sem fundamento científico deste professor de dança de 62 anos são amplamente partilhados pelos extremistas antivacinas. Nas conversas são recorrentes frases antissemitas, conspirações sobre a maçonaria, satanismo, o grande capital e as farmacêuticas. Existe uma empresa chamada Moderna, que recebeu investimentos da Merck. Há cinco anos já tinham feito investigação sobre uma vacina contra a Covid. Isto já em 2015. São cartomantes? Será que reconhecem o futuro? Acabo de descobrir a Covid, tal como vocês. O mesmo acontece com o coronavírus, mas outras pessoas já tinham feito investigação sobre esta vacina. Até o Pasteur já tinha registrado patentes sobre o coronavírus e sobre a Covid. Louis Pasteur, pioneiro francês da vacinação, não registrou qualquer patente para uma vacina contra a Covid-19. A radicalização de opiniões, sobretudo durante a atual pandemia, está a aumentar. O fenómeno é confirmado por Laurent Rivignot, historiador e coautor de um livro sobre a história dos movimentos antivacinas. Vimos que os teóricos da conspiração assimilaram completamente a mensagem anti-vacinas. Uma pessoa contra as vacinas é tradicionalmente alguém preocupado com a própria saúde, a saúde dos filhos, que não quer nenhum produto químico injetado nos seus filhos. Não se trata de inventar histórias sobre vírus ou vacinas criadas em Marte para exterminar a metade da população. A parte dos teóricos da conspiração, o professor diferencia claramente os hesitantes dos verdadeiros antivacinas, com perfis profundamente enraizados na história. Primeiro, há o argumento fatalista e religioso, em que as pessoas dizem que não queremos uma vacina porque Deus decidiu que devemos estar doentes e não se pode ir contra a vontade divina. Depois temos os argumentos altercientíficos, pessoas que não pensam que o vírus é perigoso. Há também argumentos naturalistas. Temos de deixar a natureza agir. E depois há um quarto argumento que é político, as pessoas que são totalmente contra o facto do Estado as obrigar a tomar um medicamento. Um dos movimentos antivacinas mais ativos em França é coordenado a partir desta pequena aldeia com uma população de 120 habitantes. Marie Verbreghe está convencida de que a filha, assim como muitas outras crianças, desenvolveu traços de autismo após ter sido inoculada com um coquetel e algumas das 11 vacinas atualmente obrigatórias no país. A ciência nega esta associação, mas Marie mantém-se convicta do contrário. As vacinas são uma fraude. As pessoas estão lentamente a perceber-se de que foram apanhadas numa armadilha. Dizer que as vacinas são uma fraude é uma acusação grave. Sim, eu sei. O problema é que não há outra palavra para descrevê-las. É um produto que não funciona, com efeitos secundários. Mesmo que se leve uma vacina, é possível desenvolver a doença. Não há ninguém para o ajudar no serviço pós-venda. Como é que descreveria isto? Marie diz ter cerca de 12 mil seguidores nas redes sociais. E mostra-se otimista em relação à campanha anti-vacinação. É semelhante a outros escândalos que tivemos no passado, como o do amianto, em que se demorou muito tempo a admitir que havia um problema. O mesmo para o tabaco. Num dado momento, alguém disse, não, espera, para tudo, basta. Vai acontecer exatamente o mesmo com a vacinação. As linhas que separam os anti-vacinas convictos de cidadãos hesitantes estão por vezes diluídas. O sociólogo Jeremy Ward trabalha no campo da hesitação vacínica em França. Para o atual especialista, a atual situação é em parte explicada pela desconfiança nas autoridades de saúde pública francesas. A razão pela qual talvez exista mais hesitação em França do que noutros países é que aqui em França tivemos muito mais debates públicos sobre a segurança das vacinas. Tivemos o debate sobre a segurança da vacina contra a hepatite B no final dos anos 90. Depois, em 2009, tivemos o debate sobre a gripe A, depois o HPV, os adjuvantes de alumínio, as vacinas polivalentes. Tivemos um debate muito complicado nos últimos 10 anos. Como podem as autoridades sanitárias francesas ganhar credibilidade e persuadir quem é contra ou tem dúvidas sobre as vacinas? Primeiro há que ouvir as pessoas e levar a sério as dúvidas que têm, porque o primeiro impulso que devemos evitar é ignorar abertamente estas alegações, dizer que isto são ideias de mães histéricas com todas as implicações sexistas que isto tem. Além disso, sabemos que é muito importante não deixar circular informações falsas sem resposta, mesmo que a resposta seja dizer que o assunto está a ser investigado. E, finalmente, é preciso haver comunicação, mas também transparência. É preciso facultar o acesso aos relatórios sobre os efeitos secundários ou menos desejáveis. Os especialistas dizem haver mais transparência em relação à Covid-19. Um esforço que pode explicar em parte o resultado de sondagens recentes. Mais franceses estão agora dispostos a obter a vacina. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti